Cara, não dá pra ficar um dia fora da internet que quando você volta Aquele bueiro que a gente falou no outro vídeo Do contexto gospel, evangélico, pentecostal Ele surge de um jeito, de uma forma tão grande, cara Que quando você pensa assim, não, agora parou Aí ressurge um tal de pastor Adair do Costa E esse eu conheço As andanças deles pelo estado de Santa Catarina na época dos Gideões Queria eu ter aqui liberdade de colocar umas fotos desse dito cujo aqui Mas não posso, cara, é lamentável, mas eu não posso Mas vamos reagir aqui em um vídeo que veio depois daquele esgoto Que surgiu aí através de Eliseu Rodrigues e Leonardo Salles E veio uma cambada de homens aí dizendo que são pastores porque não são Amém! E é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje Mas antes deixa o seu like aí embaixo Se você não é inscrito, verifica a inscrição aí, por favor Deixa o seu joinha que é importante pra nós E bora pro vídeo de hoje Vamos reagir ao vídeo que me enviaram aqui do tal Adair do Costa Dando lição de moral, cara Eu não acredito, como eu falei Se desse pra mostrar tudo que a gente recebe aqui, cara Vocês iam cair da cadeira Tu é piaba, tu não é tubarão, não Tu é peixe raso Essa frase, que tu é piaba, não é tubarão, essa frase aí Quem trouxe ela pro meio pentecostal foi o abelhudo Se você acompanha o Abílio Santando, você vai lembrar Que é melhor ser piabinha do que cabeça de peixe grande E o abelhudo já tá colocando o contrário aqui Pelo, vamo lá Tu tá gritando alto, porque o leão se escondeu, mas o leão rugiu outra vez E vai te colocar na linha certa Só não tenta bater de testa comigo Se tentar bater de testa, as três letras nossas vai mudar Tanto Meu Deus do céu, cara Não dá Como que o cara vai dar de frente numa testona dessa aqui, velho? Vamo lá No altar, fora do altar, quando nós te encontrar Eu perdi a paciência com certo tipo de gente Certo tipo de infâmia Tivesse um burguesinho Casou com uma riquinha Que cuida de você A família dela cuida de você Dá dinheiro pra você Pregando ou não pregando Você tá bem cuidado Mas tu nasceu numa terra pobre Tu não tinha nem uma Santana Havaiana pra comer Nem pra outro Eu vou te xingar em hebraico Cara, mas ele tá meio... Falando é assim, né? Vamo ver Eu perdi a paciência com certo tipo de gente Certo tipo de infâmia Tivesse um burguesinho Casou com uma riquinha Que cuida de você A família dela cuida de você Dá dinheiro pra você Tá, ele tá acusando aqui que o Eliseu Rodrigues é burguês E aí fica como o testemunho Agora, quem que você acredita? É óbvio que você não vai acreditar num cidadão igual o Adeldo Costa, né, cara? Credibilidade zero Eliseu Rodrigues ainda tá, né? Tá na plataforma ainda Ele está no palco e ele deixa claro nos seus testemunhos Inclusive a própria mulher do Eliseu Rodrigues diz que Os dois eram de famílias humildes E agora? Será que é burguês? Burguesinha, burguesinha, burguesinha Lembrei do seu Jorge aqui Cara, esse cara tá alucinado, velho Pode ir, vai por mim Ele não tá normal Vai queimar no inferno E não adianta você falar aí que ele tá chapado na unção do espírito Porque aqui pelo que está aparentando Ele está falando de arrastar uma sandália pra comer Tá complicado a vida do tio aqui, vamos ver Atacar o meu amigo lá no Rio de Janeiro Deixa o Leonardo Em paz Deixa o Carlos em paz Ah, tá todo mundo falando mal dele Tá todo mundo falando mal dele E quando eu vou ver Tá Quem é esse povo que falou esse cara? Eu não tô entendendo A igreja dele é lotada Ele vai pra Barra, lota Ele vai pra Mangueira, lota Ele vai pra Rio Sampa, lota Quem tá falando mal dele? Eu que não sou Cara, ele tá literalmente defendendo o Salles, cara São amigos Terra seca, cobra venenosa Urubu Ponga Gavião cruel Cego de guia Eu não vou nem comentar, vamos lá Senão vai sobrar pra minha cabeça Eu sou amigo dele Eu sou do lado dele, acabou O que não adianta, não vai mudar Minha maneira de pensar Ele tá sempre fazendo o que ele faz Aonde Jesus ia A multidão ia Tinha cura, revelação Transformação Tinha milagre Aonde Jesus ia Agora as igreja Ortodoxia O ortodoxismo Chega de parâmetro Chega de mimimim E chega de regra Vai de ré satanais Vai de ré satanais Tá mamado ou não tá? Comente aí embaixo tá meio estranha a situação do cidadão aqui agora sobre a ideia que onde Jesus ia havia milagre, cura e não sei o que sim, mas não havia petição de dinheiro se havia e não foi registrado nas escrituras, aí já é outra história né, porque o foco deles aí é só arrecadar dinheiro, é colocar a mão no bolso em nome das revelações divinas e não importa se você está bem ou se você está olha o Jesus e as coisas aconteciam olha cara, eu tenho que me conter aqui, velho, vamos lá, vamos continuar vendo porque aqui o evangelho é duro e lá o evangelho é falso não é duro, você não tem conhecimento da bíblia, lá o evangelho é o mesmo, é que lá tem o são de Deus, tem cura, tem milagre tem revelação de Deus tem muita piabinha no Brasil se sentindo tubarão, hein muita revelação, muita unção e que nem diz o Eliseu Rodrigues bíblia nada, mas sobra muita hipocrisia é o que ele esqueceu de complementar com o meu tag e é piaba não é teólogo não tá ouvindo muito não é teólogo não eu tenho minha formação gradual ó e prórgo tá aqui contra o bicho Leonardo Salles que é meu amigo deixa de ficar em rede social eu não aguento isso aí pior que não dá eu saio porque eu tenho que dar risada de alguns crentes cara, eu esperava tudo a respeito do Salles do Leonardo Salles porque quem nos acompanha que sabe que a gente considera esse cara um verdadeiro estrelionatário da fé agora o que eu não esperava é alguém lá do submundo do contexto evangélico gospel pentecostal ressurgir defendendo ele cara senhor Adeildo Costa pelo amor de Deus eu tenho uma pasta aqui no meu computador queria eu mostrar aqui mas é assunto pra outro vai sair espírito malig esse cara aqui o que esse cara aprontou depois daquela relevância que ele teve nos Gideões eu acompanhei tudo inclusive a primeira vez que ele pregou ali aquela ideia de passar humildade né e quando estourou no Brasil não foi muito tempo ele mostrou pra que veio mostrou quem ele realmente era um verdadeiro cara desequilibrado que precisa de ajuda cara eu quando vejo esse cara aqui sinceramente eu tenho pena mas de contrapartida situação mental precária do cidadão cara eu tenho um pouco de humanidade dá pena velho dá pena vai sair espírito malig vamos lá mas vamos continuar vendo aqui como é que tu vai falar mal de uma pessoa que aonde pisa o povo vai atrás dele e o outro que está falando mal aonde ele chega até o chulé dele sai do pé ele não consegue ser perseguido nem pelo chulé do pé dele a gatinha do suvaco sai fora da casa dele a pessoa olha para as coisas de Deus com um olhar de maldade tá eu não entendi aquele está querendo dizer que o Salles aonde vai até o chulé catinga do suvaco bate em retirada é isso? e a multidão acompanha mas aí o outro lá também né cara esse é o problema de você idolatrar os tais profetas homens de deuses tanto o seguidor do Leonardo quanto o seguidor do Eliseu Rodrigues o pincher gospel o nosso aqui a maioria 90% de quem estima esses dois caras aí são verdadeiros idólatras verdadeiros hipócritas que batem de frente contra quem adora uma imagem porém eles próprios estão adorando ídolos construído por eles mesmo pessoas de deuses intocáveis os seguidores de Salles segue porque ele é o cara que revela e até o chulé sai o outro lá é um são revelada na palavra e que segundo Adeilda até come havaiana aleluia cara não dá pra entender são verdadeiras pessoas que transformaram esses homens e estão levando esses caras a uma decadência e não adianta vir depois dizer que é perseguição porque eu não vejo assim eles mesmo deixam ser levado pela glória humana aplausos holofotes meu pastor como a gente fala aqui meu pastor é o meu teólogo é o meu profeta e no final das contas esses caras vão deixando o ego ficar tão grande tão grande que no final acabam se metendo nesse tipo de situação aí Eliseu Rodrigues admirado no contexto pentecostal assembleiano outro admirado admiradíssimo no contexto de pilantragem de profetas do Pix e que no final das contas se deixaram levar por isso ao ponto de estar na boca do Adeildo Costa cara vai sair o espírito maligno sinceramente cara não dá pra entender se você está no nível o erro do Eliseu Rodrigues aí foi rebaixar querer tirar satisfação com o Leonardo Salos e olha onde se meteu abriu um bueiro cara pra mim não tem nada de debate bíblico ali foi um um debate de ego só mostrando quem eles são realmente que eles não estão preocupados em reino em salvação de almas não estão preocupados em quem tem mais sabedoria quem tem mais conhecimento bíblico quem fala mais o certo e o correto uma verdadeira palhaçada cara aí olha olha o nível de pessoa que a gente tem que reagir aqui cara eu já deixei de falar desse cara várias vezes aí e olha que eu tenho conteúdo pra caramba desse cara aqui pra expor que nem o youtube iria suportar mas enfim envolvendo casamento e pegações aí de mulherada no tempos passados e agora se sentindo né no direito de dar uma resposta em defesa do amigo dele olha o nível cara o cara o cara tá levando uma multidão pra Jesus eu te provo na bíblia Paulo disse eu por inveja eu por discórdia viu crentinho não importa Paulo disse Paulo disse o que importa é que o evangelho seja anunciado olha só entenderam não importa se você pega a mulher do irmão da igreja não importa se você é daquela ala lá não importa se você gosta de um whisky aí vai pro púlpito pregar não importa não importa o importante é você entender que pregar a palavra é uma espécie de profissionalismo e comprometimento em levar as pessoas a viver uma vida mais perto de Deus e a vida de quem está levando essa mensagem não importa como a bíblia deu respaldo pra ele e é por isso que ele está se sentindo né no direito de cagar regras a favor do seu amigo revelação ou sem revelação com profecia rodando ou não rodando deixa os meninos na mão de Deus tu não queria ver esses meninos com fal na mão né agora se eu vejo um irmão que está no erro e não quero destruir ele por que é que eu tenho que expor ele se a bíblia manda primeiro eu inter com ele inter com ele nunca julgue ninguém pela aparência nunca julgue ninguém pelas leves cristos vocês estão entendendo a hipocrisia dos caras cada um tem uma base bíblica distorcida pra defender a sua ideia a sua tese o seu ponto de vista cego de guia e o circo continua armado enquanto isso os palhaços estão sentados assistindo lá e dando glória a Deus e dando piques ah mas ela profetiza com uma saia apertada e tu nem que uma saia folgada profetiza é uma múmia e igual o capitão perguntou para então tipo assim você pode estar com a vida toda torta irmã toda sensual que nem diz os pentecostais rodando na pomba gira mas se ela é profeta aleluia eu tenho que rir que não dá para levar a sério esse contexto acabou não dá para levar a sério onde tu fez não te és tenha teu Deus ele disse meu Deus é o que fez nos céus e fez na terra seca fala terra seca serva demônio fala hoje terra seca gavião cruel cego de guia profetiza terra seca ninguém faz o que tu faz mas Nicodemus disse o grandão porque quem faz cachorrada dentro de rede social é os pequenos irmão é os pequenininhos eles aprontam demais mas os grandão Nicodemus disse assim em escuro foi escondido e disse ninguém faz as coisas e você que anda batendo tocando jogando atirando desligando pedra vai ficar de braço cruzado Deus vai fazer milandres pica lá e chova lavaca tais rei foi arrepiado eu venho na autoridade do grandão 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 é galileia que barba tá crescendo é Deus trabalhando tá crescendo é Deus agindo determina a manifestação do céu sobre a tua vida ou colapora põe cana rassu repou cara micara mané ramaná põe cana rassu decanta prepare-se para o remoliço neste ano de 2023 eu vejo o vento cortando pela direita eu vejo o vento passando pela esquerda e é o próprio Deus dizendo como eu nas tuas mãos e te levo nas asas do pássaro de astro e te ulço na terra dos viventes caracas maluco acaba o vídeo aqui o cara entrou no mistério danção esse com certeza tem saudade dos gideões vai por mim cara vai por mim ele deve lamentar a vida desde o momento que acorda até a hora que vai dormir se consegue dormir lamentando tudo que ele fez pós gideões para viver nesse estado e o pior é que eita maravilha e consegue enganar ainda a meia dúzia é fogo na roupa cara mas é de lamentar mas a verdade é que os caras estão viajando na maionese mas para eles é direção de Deus esse tipo de direção de Deus é que tem levado a decadência se você for conversar com o Salles está na direção de Deus está fazendo tudo porque é Deus que dirige e abre a Bíblia e te prova fala com o Pinter Gospel Lailes e o Rodrigues também está na direção de Deus porque tudo que ele fala tem embasamento e ele é o maior profeta que revela as escrituras por onde passa aí se levanta um adeído da vida que cara não tem como não li também tem as suas bases as suas viagens na maionese pentecostal aí baseado na Bíblia e a pergunta que eu faço como é que o povo fica nessa história é por isso que eu falo e repito aqui nos meus vídeos esse contexto evangélico pentecostal neopentecostal e os outros também não generalizando pastores mas a grande maioria estão comprometidos em defender os seus egos porque um sabe mais do que o outro a respeito de Deus um sabe mais do que o outro a respeito da teologia um mais do que o outro quer mostrar que é usado por Deus um mais do que o outro quer ostentar os seus diplomas de teologia que eu pergunto pra você pra que serve um diploma de teologia eu tenho dois aqui de pendurar na parede cheguei a fazer um X diz assim não presta não serve pra nada amém e a prova disso é essa patifaria que nós vemos acontecendo e isso é só o começo pra você entender 2023 tem muita água pra rolar essa igreja a qual eles dizem pertencer e defender está cada dia mais mergulhada num lamaçal de lodo de esgoto que não tem volta mas graças a Deus pra você que entende o mistério falando na linguagem da maioria dos pentecostais o mistério pra você que entende o que é vida cristã a igreja de Cristo continua triunfante e crescendo cada vez mais e se você conseguiu sair desse meio desse contexto bem vindo a realidade do que é viver uma vida com Deus você pode ter comunhão você pode congregar você pode ser igreja fora desse lixo a qual Eliseu Rodrigues vive mergulhado Leonardo de Sales e essa catrefa toda aí que nós vemos na internet estão mergulhados todos eles defendendo a igreja porém a igreja de Cristo está em outro nível outro patamar se você concorda comigo deixe seu comentário embaixo se você não é inscrito no canal se inscreve também se não me segue nas demais redes sociais estou diariamente lá no Instagram também no Facebook e esse é o canal Falazá estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e se você vive nesse contexto aí cai fora disso aí salve a sua alma a sua vida o futuro da sua família se livrando desse bueiro nojento chamado mundo evangélico que nós conhecemos hoje em dia o futuro da sua família o futuro da sua família e 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 o futuro da sua família